Diversão Brasileira Castro Studios Senhores do universo 7, contemplem! Enfim, começa agora! 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 Corran, Guririm, Medita, Pículo! Maldito! Eu não planejava caçar aqueles do universo 7 até o dia posterior! O que é isso? Então é só um Goku? Chegou bem na hora! Para assistir a extinção deste universo! Mas o que? Quem é você? Eu sou aquele que destruirá, Senhor! Os Kaioshins e os Hakaishins! E nem destruir todos! Eu sou o poder supremo! Eu sou o próprio universo! Eu sou o que eu sou! O que eu sou? Ah, maldito! Os odiosos têm matado todos eles! Você simplesmente não entende! Lutar agora é simplesmente inútil! Ahahahahaha Agora Paul cutie Ahahahah 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 Ahahah Ayo nong phu Jalap Ahaah Ahahah Ahahah Ah Kia Ahahah A CIDADE NO BRASIL 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 Uma coisa eu não consigo entender Você pode derrotar o Zenyu Por que você não se junta a mim E lutamos pela libertação da humanidade? Podemos dar a liberdade a todos os humanos juntos Vamos fazer nossos sonhos se realizarem Isso não é maravilhoso? Isso não é da sua conta Eu não vou deixar você fazer o que quiser Eu entendo você Essa sua raça sai a ti Mas não pense que isso é tudo Se você quer ser mais forte Eu posso dar todo o poder a você Não Muito obrigado Eu gosto de fazer as coisas do meu jeito Farei isso lutando contra você Você é realmente incrível Você pode fazer coisas incríveis Se você não fosse mal Você poderia ser um bom amigo para mim Você está pronto para lutar finalmente? Eu gostaria de resolver as coisas aqui e agora Isso é tudo? Então vamos continuar o que estávamos fazendo Vamos! Vamos! Agora sim, Sonko Prepare-se para morrer Maldito Monstro! Então você continua se aproximando Como ousa desafiar o poderoso Daishinkan? Eu não posso acabar com você sem me aproximar Então nesse caso Chegou a hora da sua morte Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 A CIDADE NO BRASIL A classe rompeu o espaço-tempo, e então quebramos a quarta parede. Hã? Quarta parede? E o que é isso? Por que não dá uma olhada em sua volta? Mas o quê? Isso é muito estranho! Tenho poder correndo em minhas veias. Você pode sentir o quanto é incrível. Essa deve ser toda a extensão desse terreno. Tá achando que é uma extensão do instinto exterior? Eu criei este plano. E agora vamos continuar de onde paramos. Mas primeiro, tá meio cafona. Então deixe-me recriar o multiverso como era antes. Ah, bem melhor. E agora? Me dê o seu melhor soco. O mais forte que você puder. O quê? Você não deve estar falando sério. Por quê? Qual é a sua estratégia? Então percebeu o que acontece quando... Você me ataca e os nossos punhos finalmente se chocam. Usando apenas uma pequena fração do nosso poder. Eu pretendo matar todos os seres vivos do multiverso sozinho. Não tente roubar essa história de mim. Ah, o quê? Então venha me atacar com o seu ataque final. E eu prometo que nem vou me mover. Vou até adoçar um acordo para você. Vou manter minhas mãos nos bolsos esse tempo todo. Esse seu excesso de confiança será sua ruína. Muito bem. Vamos começar. Esse é o seu funeral. Esse é o seu fim. K-B-A-B-A! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parece que esse é o limite que meu corpo suporta usando todo aquele poder. Ah, isso foi surpreendente, Goku. Surpreendente! Me recompor foi o primeiro truque que aprendi. Com um ataque desses, você realmente achou que ia me matar? Ah, o Anjo Supremo testemunhar o Big Bang me emociona. Ah, eu sou um dos lutadores mais fortes de todo o multiverso. Mas você, Goku, não passa de um mero mortal. O Sayajin mais forte do universo não representa mais uma ameaça para mim do que o macaco mais forte. O que é isso? Um outro ataque final? Sim. Preparado para morrer? Ah, deixe de falar às neiras. Não pode me matar. Eu sei, mas ele pode.